Sabe, falando sinceramente, do fundo do coração, a situação que se vive no país me preocupa. Me preocupo como ser humano, me preocupa como moçambicano de gema, sou patriota, é aqui onde eu nasci, é aqui onde eu cresci, é aqui onde eu vivo, tenho família fora, mas também muita, a maioria está aqui. O que eu auguro para este país é um ambiente de paz verdadeira e sossego, mas o rumo dos acontecimentos é assustador, todos nós podemos dar parpite de que pode acontecer depois, não sei o que, mas avaliar por isto, tudo é novidade do que está acontecendo aqui, o que vem ali pode ser pior, isso é que me assusta. Vejam o que aconteceu em Xibuto, vejam o que aconteceu nesses dias em Xibuto e vejam o que aconteceu neste vídeo que nós vamos aqui exibir. Nós recebemos um vídeo, recebemos um vídeo, E este vídeo, um pouco antes, antes do crime, antes da reportagem especial, é um vídeo. Não está pronto o vídeo? Muito bem. Então nós, mas fique aí, nós vamos agora à reportagem especial, logo depois nós vamos trazer uma série de vídeos, um deles vai te chocar. Vamos então à reportagem especial da semana. Uma briga fatal. Entre amor e ódio, o casal protagoniza uma discussão com socos à mistura e que termina numa desgraça em Buânia. Uma relação amorosa de 12 meses que termina em morte no bairro 7 de Estembro, no distrito de Buânia. Foi através de uma denúncia popular que a polícia tomou conhecimento da insistência de um corpo do sexo feminino. Trata-se de um cidadão de 29 anos de idade, indiciado no crime de homicídio. O indiciado em caos é este homem de 29 anos. O casal, que é natural de Buânia, conheceu-se no ano passado, quando o indiciado voltou da África do Sul. O primeiro encontro que resultou numa espécie de amor à primeira vista foi neste edifício. O local, durante mais de um ano, serviu de lar e ninho de amor do casal de apaixonados, cuja relação sempre foi turbulenta. Conheceram-se quando com esta mulher que morreu? Assim como eu digo que estávamos para fechar um ano. E nos conhecemos no ano passado, em novembro. Aonde? Ali mesmo na zona. Eu acabava de voltar de Afriatul, ali naquele prédio ali. Sim, eu lhe encontrei. Pode contar a história de como foi? Quando nos conhecemos, eu saí de casa e fui ficar ali naquele prédio, abandonado. Sim, quando cheguei ali, eu coloquei a minha porta ali do lado. Então, como eu sou uma pessoa que quando vejo alguém vizinho, né, eu não posso me fechar, não conversar com ele. Conversávamos, conversávamos, até que chegou esse ponto aí de a gente se conectar, até ficarmos juntos no mesmo quarto. Dá para saber? Sim, sim. Então você viu uma casa abandonada? Sim, ali é um espaço que só fica aqui, não tem nada mesmo. E infelizmente, o edifício em ruínas acabou sendo o local da separação eterna. Mas, o que levou o indiciado a tirar a vida da sua companheira amada? O mesmo no dia 24 do mês passado, teria discutido com a sua parceira na residência, no bairro 7 de Setembro. Agrediu fisicamente a sua parceira e empurou a parceira para a parede que culminou com a morte. O indiciado conta que as discussões, que quase sempre desembocavam em sessões de pugilato entre o casal, eram pão de cada dia. O facto era originado por bebedeiras e ciúmes à mistura. Estávamos a brigar de conversa. Ela falava essas coisas de, você é que namora, você tem... Porque tem muitas pessoas, até tem um testemunho na zona que, uma vez, ela falou que eu namoro com uma... São senhoras que estavam a acusar que eu namoro com elas. Dá para saber? Até minha mãe pode confirmar isso. Não é pela terceira vez. Então, eu estava a lhe dizer, para de falar essas coisas que não existem, porque eu estou aqui contigo. Afinal, o que se passa? Porque nós dois vivemos de pescado. Eu estou a me sacrificar. Quando tenho meu pouco, comemos juntos, bebemos juntos. Então, por que você ainda sai e vai para lá? É isso aí que fez. O indiciado confirma a informação policial e narra com detalhes como foram os últimos momentos do casal. Eu lhe peguei, assim, tipo, para dizer, para de falar, porque é loucura, está vendo? Eu, para de falar loucura, está para saber? Então, quando eu lhe peguei, assim, eu lhe peguei, está vendo? Lhe pegar com as mãos, assim, tipo, lhe mexer. Depois, como ali no chão, ela estava a limpar, escorregou das minhas mãos, está para saber? E bateu na parede. E, ao mesmo tempo, escorregou, caiu no chão de novo, está vendo? Depois, desmaiou. Sim, depois eu fiquei ali uma hora de tempo, ali, chamaram, 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 depois de ver o crime. Nossa equipa de reportagem deslocou-se ao local do crime, que dista a mais ou menos 7 quilômetros da vila de Boan. O crime aconteceu neste bairro, 7 de setembro, Unchane. E nós estamos nas antigas instalações de cetrinos de Maputo. O casal vivia naquele edifício abandonado há mais ou menos um ano. Naquela tarde, houve discussão entre o casal e o marido teria arremessado a sua mulher contra a parede, tendo depois caído inanimada. Uma hora depois, ele só percebeu que esta não acordava e tinha perdido a vida. Mas esperou até anoitecer para arrastar o corpo da mulher e fez este percurso até aqui. Neste outro edifício, também abandonado, funcionavam os escritórios desta empresa, mas foi depositar o corpo ali, naquele local, que é a fossa que pertencia a esta empresa. Passados sete dias, teria decidido queimar o corpo. O crime foi denunciado pelo próprio irmão do indiciado, que é igualmente secretário do bairro. Inicialmente, no dia que ocorreu o homicídio, eu não estive cá. Só que sete dias depois de ele ter cometido o homicídio, foi ter com o irmão dele a informar que a paredeu já cometeu uma coisa que não dava. Então, o irmão foi ter com o adjunto-chefe do quarteirão do mesmo bairro. E o adjunto-chefe do quarteirão veio ter comigo, porque neste momento eu sou o responsável do bairro. Por sinal, logo que eu recebi aquilo aí, corri de imediato para as autoridades legais, para ele pôr a informação. O irmão descreve o indiciado como um homem de má conduta, e teria sido essa a razão que o fez sair da casa da família e ir abrigar-se no edifício em ruínas. Realmente, dele na sociedade não era nada bem, era desviante para contudos. Ele sempre era cautelado, porque cometia sempre algumas irregularidades, naquilo diz respeito aos roubos de mandioca, emílios, O pai da vítima diz que a filha gostava de lutar, falta que fez dela uma clienta assidu das celas sul-africanas. Sim, eu estava na cadeia, quase um, entrou na cadeia por várias vezes lá. Por quê? Eu não gostava. Ah, gostava de socos sempre, eu estava com a pessoa de lá na pessoa. O pai acrescenta ainda que quando a filha voltou ao solo pátrio, ele teria tentado resgatá-la sem sucesso. Eu saí nesta zona, na altura, foi em 2007. Ele não conhecia que já saí daqui. Depois de ele ser repatriado lá na África do Sul, para aqui, então ele veio diretamente para aqui, onde ele conhecia que eu vivia aqui. Agora, neste contexto, eu tive o conhecimento de que está aqui. Saí de lá para lhe buscar aqui. Fui com ele até em casa, na minha casa. Depois, ele não conseguiu ficar lá. Gostava de estar aqui com amigos, não sei o que vivia. O indiciado nega ser uma pessoa de má conduta e justifica as razões de ter saído de casa. Sua família está onde? Está bem perto dali. Então, como é que você foi viver numa casa abandonada dentro da família? Não, esse é um caso somente meu com a minha família, porque são coisas familiares que me... Mandaram embora? Não me mandaram embora. Não me mandaram embora. Eu é que tomei a decisão de sair, porque... Não, eu sou uma pessoa... Quando eu estou em casa, né? Eu gosto de dar disciplina às crianças, falar. E também não gosto quando alguém entra de motorizada em casa. Então, eu chamava a atenção às pessoas que entravam. Enquanto eu sou mais novo, tenho os meus irmãos mais velhos. Já eles falavam que eu estou a beirar para os amigos deles. E quando eu chamava a atenção às crianças de casa, minha mãe também falava que eu estou a beirar para as crianças. Então, para eu não sentir-me aleijado com o que as crianças faziam, eu saí dali para ele ficar naquele prédio. Tipo, estou a me aliviar. Os vizinhos rematam. Este casalho sempre era de brigas. Sempre andava a lutar, sempre aqui. Porque o marido era um pouco confuso. Fumava drogas ou o que é que é. Era um pouco confuso ele. Por isso, ali em casa dos pais ele não ficava. Saiu ali em casa dos pais. Não, porque os pais expulsaram ele. Não. Só ele, o comportamento dele. Ele preferiu sair daí e ver ficar aqui sozinho. Porque as ruínas têm sido o local de abrigo para pessoas de má conduta. O irmão do indiciado lança um apelo. É um lugar abandonado que pertencia aos cedrinos. E desde lá, então, ninguém se faz presente aqui para ver o grau do comportamento, como é que estão. Essa residência está bem degradada e precisa de quem é de direito para ver ou demolir isso aqui. Ou a gente autoriza a comunidade daqui, nós vamos demolir. Porque vem pessoas residirem aqui sem a nossa autorização. Acaba ouvindo o homicídio sem o nosso conhecimento. Por sua vez, a polícia apela ao abandono da violência como método de resolução dos problemas familiares. Desde já apela à sociedade moçambicana para optar pelo diálogo, porque o diálogo é a melhor resolução dos problemas para evitar situações desta natureza. A respectiva peça de expediente já foi lavrada, que vai seguir os seus trâmites legais, que é a responsabilização criminal deste indivíduo. A prisão do indiciado já foi legalizada. Muito bem, este é então este caso da morte de uma mulher assassinada, de uma mulher, no bairro Sete de Setembro, em Boan, província de Maputo. E a polícia chamou a atenção. Trata-se de um casal. Os dois viveram na África do Sul. Há indicação e digo que os dois gostavam de ir. E esta última sessão acabou terminando com a morte do ele, mas fraco. Foi a mulher naquele dia. O pai diz que ela já entrou por diversas vezes nas celas, porque ela gostou sempre de lutar. Acabou não dando certo. Bem... O pai diz que ela já entrou por diversas vezes nas celas,